Olá, pessoal! Eu sou Tássia Reis e hoje iremos finalmente entender o conceito de regionalização. Antes de começarmos, deixa logo o seu like e se inscreve no canal. Não esquece, hein? Vamos lá! Regionalizar significa dividir, utilizando um determinado critério. Por existir diversos tipos de regionalização, iremos utilizar a escala macro até chegarmos à micro-regionalização para que você possa compreender mais profundamente este conceito. Por exemplo, todos nós vivemos em um infinito universo, composto por diversas galáxias e na Via Láctea está localizado o nosso planeta Terra. O nosso planeta é dividido em continentes, que por sua vez são divididos em países. Os países são divididos em estados. Esses estados são agrupados formando as regiões, bem como são divididos em municípios. E estes são divididos em bairros. Obviamente, os bairros são divididos em quadras e as quadras são divididas em lotes. E é exatamente em um desses lotes que provavelmente está localizado a sua casa ou edifício. Lembrando ainda que o seu lar está regionalizado, ou seja, dividido em cômodos, como a cozinha, a sala, o quarto, etc. Bem, mas como eu disse anteriormente, a regionalização poderá se pautar em diversos critérios. Digamos que você queira analisar o nosso país através da sua diversidade vegetal. Então, o mapa ficará dividido em diversas regiões. Região da Mata Atlântica, região da Caatinga, entre outros. Agora, digamos que você queira analisar o nível de industrialização no Brasil. Então, através de um mapa, você observará as regiões industriais. Essas regiões possuem características muito particulares que as diferenciam umas das outras. Gostou? Então, fica ligado, pois na próxima aula estudaremos a regionalização brasileira e suas características. Até a próxima, galera! E tchau, tchau!